Maluí da Ñoí Quando você não lhe viva, maluí da Ñe Quando você não lhe viva, maluí da Ñe Música 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 Mama gaye yo kinyonyue Mkakale wa me wa seno quechone Mkakale wa me wa seno quechone Mkakale wa me wa seno quechone A Xombayo mwiyame Kimi micakete lo senoleko Mkakale wa me wa seno quechone Mkakale wa me wa seno quechone Mkakale wa me Música Eu vou correr com o bocadão, vai ou eu sussando pra mim Vai ou eu na cana, eu tô com eu pra goguê de dragão A gente vai pegar a dona, vai caducê eu sinto Você não lhe com o maluí da joia 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 Você não lê com a loucura em mim Você não lê com a loucura em mim Você não lê com a loucura em mim